A CIDADE NO BRASIL Como ta escrito na descrição Ai desculpa 10 fatos sobre mim Então vamos lá né Primeiro Meu nome é Cionara Quando eu fiz o canal eu botei Si e Nossas Plantas Então Já compreendi várias plantas depois que teve enchente aqui Eu escolhi botar Nara Viana Tipo meu nome é Si ou Nara Você tira o Si e Nossas Plantas E eu tirei o Nara do final Ah botei Nara Viana agora O nome do canal Nara Viana Desculpa eu to olhando pra baixo Porque eu to com cada mil aqui Segundo tenho 18 anos Nem parece né Parece que eu tenho menos Um gato de criancinha Terceiro Sou casada Nossa que novidades Quarto Quarto Moro em Alagoas Marechal Eu acho muito legal Quinto Como sempre mostro nos meus vídeos A minha gata tem Sempre tem gato e tem cachorro Então eu tenho duas gatas Uma se chama castanha A outra se chama Anny E a minha cachorra se chama Vilo Sexto Eu gosto muito de cozinhar e cultivar plantas Tipo eu gosto de cozinhar Porque a minha mãe é cozinheira E quando eu comecei a aprender a cozinhar Eu achei muito legal Tipo desde pequenininha Eu já brincava de ser cozinheira E tal Eu gostei Por isso que eu trago algumas receitas pra vocês Sexto Minha cor preferida É lilás Lilás Eu amo lilás Oitavo Eu sou brincalhão Eu sou brincalhão Vocês já devem perceber Tipo não era assim Era muito quieta sabe Parece um do Como é que se diz Ai 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 Ah sei não é Não esqueci Nono Moro com meu esposo Porque tem Tipo eu to falando que moro com minha esposa Porque Tem gente que é casada que mora com a mãe Que mora com a sogra Mas eu moro com minha esposa E minha sogra mora bem do lado da nossa casa Então Quando eu digo que é minha sogra Eu não moro com ela Eu moro com minha esposa E décimo E sou estudante da bíblia Tipo Eu ainda não sou testemunha de Jeová Também dei uma paradinha Não to estudando É Parei de estar estudando a bíblia Mas eu vou voltar porque Na gente eu perdi meus livros e minha bíblia Que molhou Eu tenho que fazer o pedido da bíblia e dos livros E eu to pensando direito Qual dia que eu vou voltar A ter meus estudos Ok? Tipo Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal A gente queria avisar vocês Que quando eu peço tipo Uma meta de like É porque Os vídeos que eu post Só fica com 10 17 likes Pois não fica Me motivando a fazer vídeo pra vocês Tipo deixa o like Gosto muito de comentar também Vocês comentam eu gosto de responder Então aí A meta desse vídeo Eu vou deixar uns 50 De novo Pra ver se dá certo E se vocês gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Que não é inscrito Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Dos meus vídeos E eu farei vídeo novo Tipo Hoje Eu ia mostrar a minha planta Que eu falei Pra uma inscrita aí Mas eu não vou poder Que eu tenho que ir pra Maceió É pro centro Que vende as coisas Lá tem loja Mostra de coisa Tenho que ir pra Maceió E Não sei que hora Eu vou voltar Mas eu vou fazer esse pequeno vídeo Pra mostrar a planta Que ela quer tanto ver Certo? E comentar outra planta Que tá com arte floral Se você gostou gente Deixa o like, tá bom? E beijos Queridos Tchau 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 Tchau